Eita maravilha, fui logo a chegada aí um peixinho. Eita maravilha, vire para seco, aguenta esses peixinhos, aguenta esses peixinhos, virar para seco e se não se parar de um peixe, é um peixinho, oito é de cu, já está em seco. Vamos separar-te um peixe, um peixe e um peixe, um peixe e um peixe. Eita maravilha. Ele é para seco. Eita maravilha. 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 Gente da Maravilha, gente da Maravilha, gente da Maravilha. Gente da Maravilha, gente da Maravilha, gente da Maravilha. Gente da Maravilha, gente da Maravilha. Gente da Maravilha, gente da Maravilha. 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 Tão que parar de tampoixo. Tão que puxineu. Gente da Maravilha. A chuva tá a estragar tudo. Gente da Maravilha. Isso é um pocho enorme que tem aí, é oita maravilha, isso é como um pó, é como um pó, é como um pó, se vamos parar tão pocho, virar para seco, ira a maravilha, se vamos parar, se vamos parar tão pocho, matar-lhe a mão, é grande maravilha, se vamos parar, se é que um pó levará, se é que um pó levará, eita maravilha, eita maravilha, eita maravilha, eita, isso é um pochinão, eita maravilha, mais um pichinho, eita maravilha, vira para seco, eita desce, são pochinhelles, muitas amarticadas, muitas com esse peixe, Não puxinhou, eipa, deu os pés, xinhou, o maior foi xinhou, é, o maior foi xinhou. Esta maravilha! O que é isso? O que é isso? Eita maravilha! Esta assim para com toa. Eita maravilha! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?